Voltamos com o Passando a Limpo. Antes de iniciar a conversa com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, os resultados do campeonato brasileiro de futebol. No Pacaembu, portuguesa 7, isso mesmo, 7, São Paulo 2, 7 a 2. É a maior goleada do torneio até agora, não foi engano não. 7 a 2 para a portuguesa contra o São Paulo. No Parque Antártica, Palmeiras 3, Vitória da Bahia 2. Na Vila Belmiro, Santos 4, Flamengo 1. Em Campinas, Guarani 2, Goiás 2. Em Caxias do Sul, Juventude 1, Internacional 2. No Recife, Esporte 5, Grêmio 0. E em Belo Horizonte, Atlético 2, América Mineiro 0. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo.com.br Professor Olavo de Carvalho, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu ia começar com uma pergunta que eu disse que ia fazer, mas vou começar com outra. Eu também me surpreendo às vezes. Acabamos de conversar com o professor Pastore, globalização, economia, regimes políticos, eleições. O senhor acha que a ideologia acabou no mundo? Existe ainda a esquerda e a direita? O marxismo ainda está vivo? Eu acho que a ideologia não acabou, não. A história de dizer que o comunismo acabou, isso é um mito. Eu acho que a ideologia é um componente central da história humana. Enquanto existir pessoas que queiram agir, enquanto existir poderes, que querem determinar o curso da história humana. E enquanto eles discursarem, haverá ideologias, certamente. O senhor acha que o comunismo ainda existe na prática? Eu creio que sim, ainda é uma força atuante. A gente está vendo agora na Rússia que eles ainda têm um poder de pressão muito grande. E além disso, existe o que nós podemos chamar comunismo residual. Quer dizer, que são princípios e conceitos marxistas que continuam atuando de uma maneira quase que subconsciente na avaliação que nós fazemos das coisas. Por exemplo, a ideia de que a luta de classes conduz a história, de que o fator econômico é predominante. Hoje, praticamente todo mundo pensa assim. Mesmo pessoas que não são marxistas e muito menos comunistas, ainda têm essa tendência. É isso que... Então, o senhor acha que imaginar que a história tem uma grande influência do poder econômico, da vida econômica, é sempre marxismo? Não, mas é um hábito, é um viés que é inaugurado pelo marxismo, né? E se torna uma coisa um pouco limitadora, na medida que as outras hipóteses são excluídas. Por exemplo, isto é o que fala, por exemplo, Allan Perfit, no livro A Sociedade de Confiança. Ele diz que todos nós somos marxistas inconscientes. Quer dizer que não submetemos ainda a um reexame este pressuposto marxista do predomínio dos fatores econômicos na história. Por exemplo, esse mesmo livro do Perfit é uma demonstração da falácia desse pressuposto. Quer dizer que as ideias, a parte cultural, a psique, tudo isto tem uma força muito mais determinante do que a economia. Mesmo porque até as ideias se tornarem realidades econômicas passam muitos séculos. Tudo aquilo que é feito na economia foi pensado muito antes. Quer dizer que é a cultura, é a inteligência humana que cria, vamos dizer, o quadro de possibilidades dentro do qual a história vai se desenrolar. Professor Olavo, boa parte da inteligência, chamada inteligência brasileira, é e era de esquerda muito marxistizada. Alguns professores até escreveram teses, escreveram livros inteiros e defenderam posições marxistas ou filomarxistas. Repetidamente o Brasil, junto com a queda do Muro de Berlim, dá uma grande virada e muitos deles hoje estão no poder. Inclusive notórias pessoas que ocupam posições extremamente importantes na vida brasileira. O senhor acha que eles se converteram ao capitalismo? Mediolmente. Na verdade, não só o Brasil, mas parece que o mundo todo hoje caminha por uma espécie de síntese, no qual, por um lado, há um predomínio da economia liberal, mas o impulso, o anseio socialista se descarrega, então, em outros setores da atividade, como a saúde pública, a educação e a cultura, sobretudo. Então, nós estamos havendo essa mistura de economia capitalista com uma cultura socialista. Mas o senhor acha, por exemplo, que se preocupar com educação e se preocupar com cultura e com saúde é patente esquerdista? Não, mas acontece que desde o advento de um cidadão chamado António Gramsci, a cultura se transformou no meio principal de acesso ao poder. Quer dizer, a coisa que eu tenho a teoria de Gramsci, que teve uma influência muito grande na esquerda brasileira, toda a cultura é transformada num instrumento da política. E, junto com a... quando eu falo de cultura, se inclui também a educação, as artes, a assistência psicológica, tudo isso. Então, é englobado dentro de uma estratégia política geral. Então, não há mais autonomia cultural. Quer dizer, que a iniciativa da busca de conhecimento, da discussão de ideias, está todinha condicionada, de maneira direta e muito brutal, a um interesse político, né? O senhor acha que ainda está no Brasil totalmente condicionado? Bastante. Eu não saberia avaliar, porque isso aí, a gente... essas coisas a gente compreende uns anos depois que se passaram. A gente tem que ter um certo recuo para perceber o estado de coisas, né? Então, eu acho prematuro para falar isso no Brasil agora. Mas até uns 5 ou 6 anos atrás, a coisa estava... eu acho que toda a nossa vida cultural estava politizada. O senhor acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso pensa diferente do que ele pensava, por exemplo, nos anos 60? Substancialmente, não. Quando ele diz que ele é um social-democrático, bem, é o que ele sempre foi. Quando diz que é um gramsciano, sempre foi. Mas eu não acho que ele mudou. Eu não acho que apenas se rendeu a certa evidência do sucesso da economia capitalista. Isso aí ele não pretende mais vencê-la. Agora, quando se fala de social-democracia, existe... Social-democracia, existe o que ele chama socialismo democrático. Socialismo democrático tem um verniz de social-democracia, mas não desistiu, no fundo, de tomar o poder, inclusive, por via... pelo uso da força. Então, há os sociais-democratas sinceros, entre os quais eu incluo o presidente da república, e há os que se fazem de social-democracia, mas são o que eles mesmo chamam de socialistas democráticos. Democrata socialista. Na sua opinião, o capitalismo está naufragando no mundo também? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Mas o capitalismo é Estado puro, o capitalismo é liberal, não existe mais. Na verdade, nós temos hoje uma economia bastante dirigida. Desse ponto de vista, eu vejo o mundo de uma maneira um pouco negativa. Porque nós vemos que o tipo de economia que vai se montando no mundo hoje, de maneira globalizada, não é uma economia capitalista, não é uma economia liberal, mas é quase uma economia fascista. Quer dizer, é um capitalismo monopolístico, com uma tendência dirigista e centralista muito grande. E corporativista. E corporativista. E, neste sentido, tanto quem se diz de direita, quanto quem se diz de esquerda, está contribuindo exatamente para isso. E o senhor acha que nós caminhamos para onde? Nós, no Brasil, não no mundo. E eu acho que nós estamos indo com, pelo menos, uma economia de tipo, digamos, um fascismo globalizado. Isso é bom? Não, de maneira... não precisa nem explicar. Está certo? E eu acho que isso é uma coisa temível. Está certo? É evidente que não será um fascismo truculento, como já tivemos na amostra. É fascismo por causa das corporações, fascismo por causa do dirigismo. Por causa do... quer dizer, é um pseudo-capitalismo, na verdade, é um capitalismo monopolista, centralista, planificado, e onde toda a cultura, os valores, os hábitos humanos, são todos moldados para isso. Quer dizer, não chega a ser um comunismo, mas é um fascismo. E admitiria, por exemplo, discordâncias internamente? Quer dizer, vai ao ponto de admitir a oposição? Eu não sei se haverá espaço para isso dentro de alguns anos. A gente vê que a margem das discussões parece se estreitar a cada dia. E a margem para o exercício da inteligência diminui a cada dia. Eu não quero ser apocalíptico, não quero ser profeta da desgraça, mas parece que está indo para esse lado. Então, nesse sentido, as ideologias de esquerda e direita, elas representam como que duas alas de um processo único, que está indo de qualquer maneira para uma centralização. A tese, aliás, não é minha. A tese é de um livro de Bertrand de Jouvenet, que eu considero o melhor livro de ciência política que alguém já escreveu, que se chama Du Pouvoir, Sobre o Poder. E onde ele examinando a história do Ocidente dos últimos séculos, ele diz o seguinte, haja o que houver, sempre o poder sai mais poderoso. Quer dizer, o poder está sempre mais centralizado e sempre mais distante do cidadão comum. Se nós vemos, por exemplo, qual o poder que tinha o senhor Feudal sobre o camponês? Total. Total, pela lei, mas que instrumentos efetivos ele tinha? Econômicos? Ele tinha, era o dono da terra? Não, não, não. De jeito nenhum. A legislação previa tantos limites ao exercício desse poder, que na verdade ele ficava reduzido a uma superioridade muito pequena. Agora, se você pegar um governante de hoje, o governante de hoje tem poder total sobre populações inteiras. Então, na sua opinião, o senhor Feudal tinha menos poder? Menos, por certa, não, não. Então, esse é o equívoco no qual eu encorro também? Não, não, não. O senhor Feudal não tinha quase poder nenhum se comparado com o governante atual. Ele tinha mais direitos por lei, mas não meios de exercer o poder. Essa, a confusão toda vem de que, geralmente, a nossa cultura tende a identificar a história jurídica como se ela fosse toda a história. Então, pela história jurídica, você vê que os direitos da população foram se ampliando. Mas se nós, em vez de atentarmos para a história jurídica, nós fizermos a história dos meios de poder, dos meios efetivos de poder, então, o governante atual, ele é quase um deus. Mas esse poder emana do povo? Teoricamente. Teoricamente. Mas, na prática, nós sabemos que o problema não é esse. Por exemplo, os governos atuais, todos governantes, não só governantes, como as grandes empresas, tem meios de produzir a opinião pública. Estes meios, por exemplo, seriam impensáveis para qualquer governante antigo? Júlio César não pensaria numa coisa dessa? O senhor fala de publicidade e propaganda? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Luís XIV quis formar o seu exército, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo, pelo amor de Deus, para que se alistassem. Está certo? E conseguiu formar um exército de 144 mil pessoas, que era o maior da Europa. Quando veio a Revolução Francesa, então se criou o recrutamento militar obrigatório. Em questão de algumas semanas, você tem um exército de um milhão de pessoas. E quem não quiser ser alistado, ia para a guilhotina. Hoje, por exemplo, o serviço militar nos parece uma coisa inteira meio normal. Quer dizer, nós nos acostumamos com esse privilégio da autoridade, então já não nos parece opressivo. Porque nós nos acostumamos com tudo. Quando chegam, então, esses grandes regimes totalitários do século XX, nazismo, fascismo, comunismo, bom, esse tem o direito de fazer o que quiser. Conosco. Quer dizer, diz onde você vai morar, diz onde você pode trabalhar, diz com quem você pode casar. Quer dizer, há um controle muito grande que os governantes da Antiguidade, da Renascença, da Idade Média, da Antiguidade, nem poderiam imaginar. Júlio César nunca pensou em ter um poder, por exemplo, de deslocar, digamos, 60 milhões de pessoas. Como fazia Stalin, né? Temos que tirar esse sujeito daqui e botar lá. Essa ideia nunca ocorreu a Júlio César, nem a Átila Uno. E isso pareceria monstruosa, na verdade. Professor Olavo, vou pedir um tempinho para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho conversando com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Até já. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-8261-009, o fax é 011-8261-320 e o e-mail é passandoalimpo.com.br. Professor, o senhor se envolveu em algumas vastas discussões sobre minorias. Por exemplo, na semana passada, o retrasado, o senhor teve uma briga epistolar na Folha de São Paulo com a expressão, está tudo negro, está preto, negritude. Como é que é isso, professor? O que acontece? Bom, ali acontece o seguinte, que houve uma entrevista do ministro da Cultura, Francisco Veforte, dizendo que o uso de expressões como denegrir e a situação está preta, tem um fundo racista. O que é uma bobagem fora do comum, porque essas impressões não têm relação nenhuma com a cor da pele de quem quer que seja, porém, são expressões diretas da impressão de claridade e trevas, luz e trevas, que são impressões idênticas em todos os seres humanos. Tanto assim é que na própria cultura yoruba, o simbolismo das cores branco e preto é a mesma coisa. E eu duvido muito que o Checo Buarque, no samba dele, meu caro amigo, ao dizer que a coisa aqui está preta, ele estivesse se referindo a algum cidadão de raça negra, ele estivesse se referindo a um simbolismo primário, que é o da escuridão do cárcere. Mas a expressão judiar é uma expressão preconceituosa, ou não? Não, não necessariamente. Por que não? Porque designa-se o mal que se faz a alguém, esse alguém pode ser o próprio judeu. Quer dizer, a expressão não diz que quem judia é o judeu? Quer dizer, não é? Ao contrário, é tratá-lo como certas pessoas tratavam a um judeu. Veja, isso faz parte da própria natureza da linguagem. Toda a ciência linguística do século XX... Que não é essa a interpretação que se dá hoje no Brasil, a palavra judia... Não, eles estão forçando para dizer que isso é uma maldade feita por judeus. Não, uma maldade feita por judeus, feita contra o judeu. Olha, toda a ciência linguística do século XX prova que as palavras não têm significados fixos, grudados nelas de uma vez para sempre, mas que dependem sempre do contexto. Qualquer análise linguística tem que levar ao contexto. Então, você não pode dizer que tal palavra, está certo? Ela é, ela tem conotação racista. Por definição, não existe conotação fixa. Quer dizer, a hora que chega um ministro da cultura e diz que isso tem uma conotação racista, ele está mostrando que não conhece a língua, não conhece os princípios elementares da linguística. Conotação fixa é absolutamente impossível, porque conotação é precisamente aquilo que o sentido de uma palavra tem de variável. A denotação pode ser fixa, mas a conotação, quer dizer, o valor associado, o valor subentendido, não pode ser fixa e pode ser alguma. Portanto, a mesma expressão pode ser usada com sentido racista ou com sentido não racista e até com sentido contrário. Isso aí faz parte da mecânica natural da língua. Muito me espanta que tanta gente hoje ignora ou finge ignorar uma coisa dela. Professor, o senhor manteve uma imensa polêmica com o reitor da PUC do Rio, porque três jovens escreveram um artigo num jornalzinho, jornalzinho estudantil, o indivíduo individualista. O indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, e acabou havendo, e que foram considerados racistas, e evidentemente não eram, não são, pelo menos a expressão no artigo deles não era racista, a meu ver. Não, não era, não era, absolutamente. Mas é porque aprendeu o jornalzinho. A posição que eles defendiam lá era exatamente a posição tradicional brasileira, que nós recebemos de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Quer dizer, o Brasil não é uma sociedade multicultural como a América, mas é uma sociedade mista. Quer dizer, é uma sociedade essencialmente mistiça. Quase metade da nossa população é mistiça. Ora, eu fiquei evidente que o problema das raças aí não se coloca de maneira idêntica ao que se coloca numa sociedade multicultural como o americano, onde há guetos separados, onde o pessoal de uma raça tem o seu representante político, não conversa com o vizinho e assim por diante. Ou seja, o diálogo entre raças numa sociedade multicultural como os Estados Unidos é um diálogo político, feito através de seu representante da sua elite. Agora, aqui não. Aqui o convívio da raça é feito diretamente. Para dizer como o rapaz do indivíduo, o editor do indivíduo, Pedro Sete Cama, que é meu aluno, rapaz do indivíduo, disse, o Brasil é o único país do mundo onde no programa árabe passa anúncio do programa judeu e vice-versa. É o único país do mundo onde o bairro árabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o bairro judeu. E assim por diante. E a própria mestiçária, quer dizer, se nós fôssemos realmente racistas, como é que conseguimos produzir 50% de mestiços? Só se casaram com a pessoa de outra cor por vingança, por prejudicá-las, né? Tem pessoas que aí perguntam, contra quem ele vai casar? Só se foi isso. E os nossos grandes escritores, nós tínhamos conversado antes do programa, Machado e Assis. Mas é exatamente, Machado e Assis, Cruz e Sousa, ou seja, já eram, Cruz e Sousa, Gonçalves e Dias, quer dizer, já eram glórias no século passado. Já eram, já eram. Professor, nessa polêmica, que eu não sei se acabou e como acabou, o jornalzinho foi apreendido, eles apanharam. Não, houve inicialmente um ato de violência que juntaram 100 militantes, eu creio que insuflados em parte pela própria reitoria, ou se a reitoria não insuflou, pelo menos foi pônevente, e avançaram em 100 contra 3, quer dizer, um negócio de uma valentia extraordinária, né? O que eles escreveram, literalmente, era mais ou menos, literalmente, não, mais ou menos, que havia negros que haviam escravizado negros. Mas tinha um fato histórico conhecido, porque a escravidão na África, ela existiu durante mil anos. E, note bem, quando, no século passado, a Inglaterra proibiu o tráfico, reprimiu o tráfico, quem se rebelou contra? Foram os potentados africanos, negros, do Sudão, que lucravam com isso. E lutaram de armas em punho contra os ingleses para manter a escravidão. Ou seja, não só a libertação dos escravos, como a própria ideia de que as pessoas de todas as raças devem ter os mesmos direitos, esta é uma ideia de criação da civilização do Ocidente. Agora, o que não tem sentido é o seguinte, o movimento negro começou reivindicando que os negros pudessem desfrutar, em paridade com os brancos, dos direitos e benefícios criados pela civilização ocidental. Isso é a coisa mais justa do mundo e isso não se discute. Porém, a partir do momento em que começam a obter esses direitos, o que eles fazem? Começam a exigir que esta civilização que lhes deu esses direitos seja condenada e que sejam exaltadas, em contrapartida, as culturas africanas, que eram escravistas, tirânicas, está certo? E na qual eles hoje não quereriam viver por nada deste mundo. Quer dizer, quem é que vai querer trocar a sua condição de cidadão brasileiro, de cidadão americano, ou de cidadão inglês, está certo? Para querer ser um súdito, súdito de um potentado sudanês. Está certo? Que pode escravizá-lo, vendê-lo. Quer dizer, não tem sentido. O senhor acha que o movimento negro no Brasil está copiando esse movimento negro americano? Não maciçamente ainda, mas já está. A gente já vê uma certa tendência. Só que, para os americanos, ainda se entende esta demência pelo fato de você ser justamente uma sociedade multicultural, onde as pessoas já não se compreendem umas às outras. Mas nós que estamos aí na mestiçagem há quatro séculos, nós não temos o direito de ser tão buros assim. Nós não temos o direito de não nos compreender mutuamente desta maneira. Professor Olavo, essa conversa leva a outro ponto. O senhor acha que a universidade é um lugar de exercício de ideias e de liberdade hoje no Brasil? Bom, quem queira exercer a inteligência livremente não será impedido de fazê-lo. Apenas não será estimulado. Não será patrulhado com esses jovens? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu posso falar muita coisa porque eu não sou um membro da profissão universitária, eu sou um jornalista. Mas eu vejo amigos meus que são professores universitários e eles se sentem muito vigiados e patrulhados. Toda hora eu escuto a seguinte frase. Ah, se eu dissesse essas coisas que você diz, eu já teria perdido meu emprego há muito tempo. Agora eu não posso perder meu emprego porque eu não o tenho. Quem patrulha? Os colegas. Mas por que? Baseado no que? Primeiro no corporativismo. Está certo? E na intocabilidade da elite acadêmica. É curioso porque a elite acadêmica mais vagabunda, mais baixa do mundo e a mais pretenciosa. A brasileira? A brasileira, certamente. Porque se você pegar, por exemplo, o anuário da enciclopédia britânica, todo ano sai a lista dos prêmios científicos dados no mundo inteiro. Está certo? Nunca vi um brasileiro nessa lista. Ou seja, a produção científica e intelectual dessa gente é absolutamente ridícula. Não tem peso no mundo. Quer dizer, não tem autoridade nenhuma para falar. Não são nada. E justamente por não ser nada, então fica se apegando a este formalismo, a esta coisa boba. Que as pessoas verdadeiramente grandes nunca tiveram. Um Gilberto Freire nunca teve isso, um Miguel Reale nunca teve isso. Você acha que a elite universitária não é muito parecida com a própria elite brasileira? Ah, certamente, certamente. É um pessoal profundamente complexado. Quer dizer, uma elite complexada que tem que se defender do intruso, como se fosse uma ameaça. O intruso só diz que é o estrangeiro para a elite brasileira. Não, qualquer pessoa que queira opinar sobre o que quer que seja, sem pedir o aval desta classe. Então, o senhor não vê liberdade na universidade brasileira? De maneira efetiva, não. Existe uma liberdade formal. Mas igual a americana, por exemplo, ou não? A liberdade formal não basta. É preciso também a condição real do exercício daquilo. Mas, quer dizer, se você diz, ah, todos aqui têm liberdade de falar o que quiser. Mas, você tem uma pauta já predeterminada de assuntos, e qualquer assunto fora disso, ninguém presta atenção? Não adianta, é a mesma coisa que você não tem a liberdade de falar. Professor, eu vou fazer mais um intervalo e depois nós voltamos com as perguntas dos nossos telespectadores. Até já com o professor Olavo de Carvalho. Passando a limpo, entrevistando o professor Olavo de Carvalho, que é escritor e filósofo. Professor, vou fazer as perguntas dos telespectadores, para as quais eu peço respostas rápidas. Temos 15 minutos. Olivier Joles, de São Paulo, São Paulo, pergunta. Se o papel dos governantes, se o poder dos governantes é tão grande hoje, como explicar o caso Bill Clinton e Monica Lewinsky? Bom, em primeiro lugar, o poder não é de cada governante em particular, mas do establishment, do sistema, do qual Bill Clinton não é, senão, um pequeno funcionário. Em segundo lugar, casos semelhantes de governantes que foram desmoralizados e derrubados por causa de conduta sexual irregular, isso aconteceu durante toda a história. Houve o famoso caso de Canossa, onde o Papa obrigou um governante, um rei, praticamente de joelhos, pedir perdão por uma conduta irregular. Isso aí não é uma novidade. A novidade é apenas o trâmite, a coisa complexa, quer dizer, você fica dois anos discutindo o assunto, por causa da mídia. Mas isso não quer dizer que o governo americano não tenha muito mais poder do que qualquer governante da antiguidade. Principalmente, o senhor acha importante que o Clinton seja uma pessoa sexualmente ilibada? Não, pessoalmente, eu quero saber, eu acho isso. Eu acho isso ridículo. Se fosse aqui no Brasil, todo mundo resolveria isso com uma risada. Um belo elogio. E isso, veja, esta tolerância maior, essa é uma das características da nossa cultura, da qual nós temos que nos orgulhar. E é justamente esta tolerância maior que permite um convívio melhor entre raças, entre pessoas diferentes. Quer dizer, nós em vez de valorizarmos aquilo que é bonito, que é glorioso na nossa cultura, que é invenção nossa, nós ficamos copiando. Erros de americanos não têm sentido, eles não têm nada para ensinar, nem com relação a isso aí, como julgar um governante, e nem com relação ao problema de raça. O Nivaldo Cordeiro tem uma pergunta que não se perca pelo sobrenome, ele é economista. O que você, o que o professor, recomendaria para um cidadão comum atomizado para resistir a esse processo de dominação das grandes corporações e do Estado? Nivaldo Cordeiro. Ele está referindo ao indivíduo. Ao indivíduo. O que o cidadão comum atomizado pode fazer para resistir a esse processo de dominação das grandes corporações? Bom, eu acho que do ponto de vista da preservação da sua alma individual, da sua psique, está certo? Eu acho que a grande defesa contra todo esse processo massificante está nas velhas tradições religiosas. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Aí você tem um patrimônio de conhecimentos interiores da humanidade, onde não há massificação, globalização que possa entrar. Quer dizer, existe um domínio dentro do ser humano que é um domínio secreto, íntimo, no qual nenhum governante pode entrar. Você tem que tentar se instalar neste centro de si mesmo, e para isso o guiamento é encontrado nos grandes sábios místicos das tradições antigas. Mas é só do ponto de vista da alma individual, não estou falando em termos globais, políticos, né? O cristiano Mestriner Rodrigues, que é um economista, pergunta que fim levou o caso dos estudantes da PUC do Rio no que tange as acusações que lhes foram imputadas sobre racismo? Depois ele pergunta qual a sua opinião sobre o movimento negro, que você já viu. Bom, o que deu lá foi o seguinte, o reitor da PUC, o padre Jesus Vortal, afinou. Porém, afinou de uma maneira um pouco hipócrita, porque ele tinha feito as acusações num documento oficial da reitoria, anunciando que ia puni-los. Depois, retirou as acusações e disse que desistia de puni-los, porém fez isso numa declaração à imprensa, sem cunho oficial. Isto não me parece uma conduta honesta. Aliás, eu já disse tudo o que eu pensava desse cavaleiro, né? E lamento que pelo cargo seja necessário chamar de vossa excelência, porque eu não vejo excelência alguma ali. Até a excelência do cargo, evidentemente. Mas a pessoa agiu muito abaixo do que se espera. Você espera retidão, clareza de palavras, tá certo? E não uma ameaça, uma bravata dessa de que... Você junta uma universidade inteira, quer dizer, uma reitoria, mais duas a três organizações militantes, tudo para ameaçar três garotos. E depois, você ainda se intimida por ver que falou uma besteira, em vez de confessar e de declarar oficialmente, olha, não há punição, não há crime, não há nada, apenas declara à imprensa, mas não assina embaixo. Isso não está certo. O Ricardo Martins, que está nos assistindo no Chile, eu não estou entendendo o nome da cidade, Equipe, ele é um brasileiro que vive há três anos no Chile, e ele pergunta, ele não acha que o problema brasileiro vai muito além disso, se não falta vergonha na cara por parte dos políticos brasileiros? Claro que vai muito além disso, apenas. Tá certo? Eu vou responder a comor, até aí, Garcia. Que outros façam o seu mais como eu faço o meu menos. Quer dizer, o meu setor é assim, é a cultura, a vida intelectual, então eu me limito a falar daquilo que eu entendo e que é o meu território. Não venha pedir para mim um modelo de Estado, uma solução para o Brasil no século XXI. Eu não tenho nada disso. Mas, hoje em dia, todo mundo tem, né? Quer dizer, todo mundo tem uma solução, tem uma fórmula de mundo, né? Uma fórmula de universo. Eu não tenho nenhuma. Eu apenas estou me referindo, vamos dizer, a problemas óbvios, sem nenhuma tentativa de enfocá-los globalmente, mas problemas que isoladamente chamam a atenção e que denotam no Brasil, vamos dizer, uma decadência da inteligência humana, uma decadência cultural, verdadeiramente alarmante. Quer dizer, porque não é decadência da cultura, é decadência da consciência. Uma dificuldade que as pessoas, que é a elite intelectual, está tendo para inteligir, para entender o que se passa. E, na medida que não entende, cai no emocionalismo barato, no facciosismo, tá entendendo? E no moralismo atroz. Tem uma pergunta longa aqui, interessante. O Bruno Bachmann Moreira que nos manda. Professor Olavo de Carvalho, primeiramente, meus cumprimentos pelos artigos que tenho lido do senhor na Revista República, Revista Bravo, Jornal Folha de São Paulo. Acerca de artigo recentemente publicado na Folha, contestando e imaginado a demonstração de racismo contido em expressões como, por exemplo, a coisa está preta. Pergunto porque, geralmente, só com relação à raça negra, se descobrem supostas intenções preconceitosas. Até que ponto pode-se afirmar que existe preconceito e racismo no Brasil, partindo-se da definição desses dois vocábulos, feita por Wilson Martins, há algumas semanas, no artigo semanal que escreve. O senhor despreza a filosofia marxista? Nada se salva nela? Não, essas são duas perguntas, vão por partes. Primeiro, o preconceito é uma coisa e o racismo é outra. Quer dizer, o preconceito é uma atitude interior que o senhor pode carregar dentro dele sem que você jamais saiba. Eu acho que o preconceito é um direito humano. Todo mundo tem direito de ter preconceito quanto que quiser. Tem muita pessoa que tem preconceito contra mim, mas eu não acho que elas estão erradas, não. Se, para nós nos livramos... Todo mundo tem contra mim, eu acho que estão erradas. Estão erradas. Eu acho que estão erradas. Mas elas têm o direito de achar que isso é um preconceito seu. Tenho direito. Está compreendo? Quer dizer, o preconceito é simplesmente um resíduo da burrice humana. Nós não podemos fazer uma lei que proíba a burrice humana, que proíba a covardia, que proíba a maldade interior. Está certo? Eu acho que é melhor conviver com um pouco de preconceito do que você fazer um super Estado que a pretexto de proteger uns contra os outros oprima a todos igualmente. Este é que é o grande problema. Quer dizer, eu não acredito no Estado, na mãe, que vai proteger todos os garotinhos, vai amarrar a mão de todos eles. Isso não é bom. Em segundo lugar, o Brasil não precisa disso. O Brasil já mostrou a sua capacidade de ser uma sociedade mista onde as pessoas convivem sem violência e sem maldade. Quando se alega, por exemplo, a diferença de nível econômico entre a população de brancos e pretos, e se mostra isso como um sinal de discriminação, isso mostra a prova apenas de desconhecimento da história. Por quê? Entre a abolição dos escravos e o primeiro surto industrial, passavam-se 40 anos. E durante esses 40 anos, a população negra liberta foi se multiplicando. E não havia emprego para eles. Portanto, não foi que ninguém decidiu jogá-los fora. Simplesmente não havia onde colocá-los. Isso nunca foi resultado de uma perseguição intencional. Porque se houvesse realmente ódio racial no Brasil, não haveria o nível de miscigenação que existe. O Mário Lopes, de São José dos Campos, São Paulo, pergunta. A psicanálise se tornou a principal ideologia da sociedade capitalista ocidental, sobretudo após o declínio do marxismo nos anos 60. Gostaria de saber como você enfoca o auge da ideologia psicanalítica. O que permitiria sua penetração na chamada inteligência e na mídia? Olha, essa questão da psicanálise, isso aí precisaria de tempo para discutir. Eu nunca levei muito a sério a psicanálise pelo fato de privilegiar de tal maneira o inconsciente do indivíduo, porque esse inconsciente parece ter uma individualidade própria. Se você diz que uma parcela sua é inconsciente, isso significa precisamente que ela não passou pela filtragem da sua consciência. Em que medida você pode dizer que isso é uma parte da sua personalidade? Ou ao contrário, isto é um resíduo impessoal, coletivo, que está dentro de você? Porque eu não acredito que exista realmente um inconsciente pessoal nesse sentido. Quer dizer, cada um tem o seu inconsciente e o carrega aonde vai. Quer dizer, o inconsciente é justamente aquilo que não está personalizado no indivíduo. Critique em psicanálise, é isso que você está dizendo? Em alguma coisa, sim. Por exemplo, eu acho que o método da catarse verbal, isso existe. O que não funciona é, primeiro, a definição que o Freud dá do ideego, super ego, como um sistema no qual a consciência não tem o predomínio. Isso aí eu não acredito de maneira alguma. E segundo, na teoria do predomínio do impulso sexual, também não acredito de maneira alguma. A gente vê, na maior parte dos casos, eu seguiria mais um grande analista chamado Igor, Igor Caruso, quando ele diz, com mais frequência nós vemos as pessoas reprimirem a sua consciência moral do que seus desejos sexuais. Olavo, respeitável amigo Olavo, pergunto o Sérgio Rabelo de Vitória, Espírito Santo, poderia falar algumas palavras sobre a astrologia tradicional como ponte de transformação do intelecto egocentrado para uma cosmovisão e espiritualização do homem? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ver que quando se fala de astrologia tradicional, se está se referindo a astrologia como sistema simbólico, que é uma coisa que é universal e nada tem a ver com a prática astrológica divinatória que é corrente. O simbolismo astrológico está presente em toda parte e quem não o conheça não vai entender, por exemplo, a arquitetura gótica, a tapeçaria islâmica, não vai entender a Bíblia, não vai entender coisíssima nenhuma. Então, como todo sistema simbólico, milenar, isso é uma coisa absolutamente indispensável, não só para você se conhecer a si mesmo, mas para entender a história humana. Professor Olavo, chegamos ao fim da nossa entrevista. Infelizmente, agora que nós começamos a esquentar e os telespectadores estão perguntando, eu vou passar suas mãos também. Foi bom enquanto durou. Esse monte de perguntas, espero tê-lo aqui em breve novamente. Se Deus quiser, eu responderei. Muito obrigado. Boa noite e até domingo que vem com mais um Passando a Limpo. Informação, variedade, prestação de serviço. Fala Brasil, amanhã, oito da manhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto